O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregaram os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes, nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus pesados irmãos, às vezes dá uma sensação de que nós nadamos, nadamos, nadamos e morremos na praia. A gente faz, educa, ensina, mostra e parece que não frutifica como esperávamos. É muito comum nós, religiosos padres, ouvirmos pessoas, pais, educadores, pedir conselhos, porque eles dizem, padre, eu não sei onde eu errei, eu eduquei os meus filhos, fiz o máximo que eu pude, mas eles se tornaram tão rebeldes, caminhos diferentes daquilo que eu ensinei, não oram mais, não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de nada e tomam decisões que eu fico até assustado. Será que eu errei, padre? Amados irmãos, esse mesmo questionamento, podemos dizer, antrobomorficamente falando, nós colocamos em Deus. A leitura de hoje, a primeira de Isaías e o Evangelho, de separados 700 anos um do outro, mas no fundo, no fundo traz a mesma inquietude, o que Isaías resume, o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Isaías vive num tempo em que o povo de Israel começa a se distanciar das leis de Deus, começa a se misturar com outros cultos pagãos e começa a se tornar vulneráveis a outros povos que poderiam tomá-los. Isaías começa então a fazer lembrá-los, gente, vocês não lembram o que Deus já fez por nós, olha o que Deus nos formou, o povo de Israel, com mão prodigiosa e Deus esperava que nós, a raça eleita, pudesse produzir frutos bons, que frutos são esses? De justiça, de bondade? Por que Israel? Por que vocês estão sendo tão injustos e a maldade está em seu coração? Olha Israel, e aí vem a profecia, eu vou arrancar, desmanchar a cerca, será desvastada, vou derrubar o muro, será pisoteada, vou deixar a sua terra inculta e selvagem, e ela não será podada nem lavrada, espinhos e sarsas tomarão conta dela, e não deixarei as nuvens derramar chuva sobre ela. Aqui a analogia é a vinha, a vinha, como diz o Salmo, é a casa de Israel. Vinha produz uva, e uva dela faz o que? Vinho, e vinho no mundo bíblico, semítico, é a imagem da felicidade divina. Não é à toa que eu amo Deus, gente, que maravilha. A felicidade divina é comparada a um vinho, olha que maravilha. Deus é muito bom. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus Cristo, acontece numa bodas, num casamento, que havia faltado o que? Vinho, faltava o que? A alegria. Não é uma apologia à embriaguez, mas é o símbolo daquilo que realmente Deus quis. Quando se prepara uma vinha, ali, quem já foi, visitou, já teve a oportunidade de pisar nas uvas e assim por diante, o que esta vinha produz ali as uvas, elas são colhidas, são pisoteadas, para que dela possa sair o suco, o suco da uva, e deste suco ela depois, ela é simplesmente fermentada, espera o processo de fermentação. Não se acrescenta nada na uva para se tornar vinho, mas somente ela é pisada, guardada e curtida. Assim o povo de Israel foi formado com uma vinha, eles foram pisados, ou seja, no sentido de que todo o orgulho, prepotência, vaidade, altivez, foi derramado. E eles confessaram que Deus é o Senhor. E ali eles foram tão preparados, guardados, curtidos, para que pudessem produzir o melhor. Deus formou o povo de Israel, para que o povo de Israel se tornasse canal de alegria para o mundo. Só que com o tempo, Israel foi se tornando cruel. De modo especial, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, a casta religiosa. E eles se acharam tão poderosos, e que não eram mais, não tinha mais o sabor gostoso de um vinho. Eram azedos. Era o sacrifício pelo sacrifício, a obrigação pela obrigação, a lei pela lei, não tinha misericórdia. Jesus então, quando vem citar esta profecia de Isaías, ele diz, olha, enviei tantos, tantos empregados para acolher frutos, que são os profetas. E no fim, o dono da vinha mandou o meu filho, que é o quem? O próprio Jesus. Só que vocês mataram, mataram o amor, porque sentiram dono da vinha e disseram, agora quem manda aqui sou eu. Eu sei o sentido de verdade, liberdade, de felicidade, somos nós. Ninguém vai nos ensinar mais. Se tornaram prepotentes. Mas ao contrário da profecia de Isaías, a parábola de Jesus Cristo conclui, vocês, povo de Israel, será tirado de vocês. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. A partir de Jesus, não é mais pelo sangue, pelo nascimento de uma raça, que recebemos as graças divinas. Mas agora, todos aqueles que procuram fazer a vontade do Pai, pertencem à vinha de Deus. E Deus hoje espera de nós. Hoje, a vinha do Senhor não é mais a casa de Israel. A vinha do Senhor é a comunidade cristã. São todos aqueles que abraçam a fé em Deus, a partir de Jesus Cristo. Passamos dois mil anos de cristianismo. Produzimos mais uvas azedas ou doces. Na história do cristianismo, tivemos muitas marcas de uvas azedas. Desde as lideranças no seu ápice até a base. E hoje, que tipo de uva nós produzimos? É verdade que uma parreira, uma uva, são vários tipos. Temos as uvas mais encorpadas, temos as uvas mais suaves, mais cítricas. Tem para todo gosto. Mas elas têm que produzir um gosto, um paladar que lhe dá prazer. A comunidade cristã, ela é convidada hoje a produzir frutos. E que frutos são esses? Bondade, justiça. E eu retomo aqui a leitura segunda, que nos fala. Ocupai os irmãos com tudo que é verdadeiro. A comunidade cristã tem que ser verdadeira. Respeitável, justa, pura, amável, honrosa. Tudo que é virtude, ou de qualquer modo, mereça louvor. Se nós não produzirmos isso, nós estaremos fazendo como no passado, como na parábola. Jesus é enviado, o amor é enviado, só que nós podemos matar o amor. Como é que se mata Jesus Cristo hoje? Matando o amor. Quando dentro de mim vem a raiva, o ódio e eu alimento. E não deixo naquele sentimento entrar o amor. Eu mato Jesus Cristo, eu mato o amor, quando eu me recuso a perdoar aqueles que me feriram. Eu mato Jesus Cristo, quando eu vou me tornando dono da verdade. E ai daquele que não pensar como eu penso. E vou me tornando absoluto. Eu excluo e vou condenando as pessoas. Deixamos de produzir uvas boas. E com isso, não formamos vinho. Um bom vinho, volto a analogia, requer de nós sermos esmagados. Quem não se deixa esmagar, ser pisado. Não como Deus fosse carrasco. Mas no sentido de se humilhar. Se eu não deixo ser pisado por Deus, eu não produzirei o meu suco. E com isso, e com o tempo, eu preciso de ser curtido. Não adianta. O suco de uva é bom? Sim. Mas o vinho é melhor, gente. Tudo bem, quem não goste, beleza, respeito. Mas que um vinho. Talvez você está acostumado a tomar um vinho ruimzinho. Um vinho bom. Misericórdia. É bom demais. Mas a uva não sabe que ela tem um potencial. Só que para a uva se tornar vinho, ela tem que ser amassada, curtida e esperar. E nós, hoje, o que mais dificuldade temos é justamente esperar. Nós somos rápidos, velozes, queremos tudo para ontem. E com essa rapidez de digitar, de comentar, de opinar. Esta rapidez não produz vinho. Pode produzir suco, mas não vinho. Porque o vinho requer de nós paciência e muita mortificação. Por que que, às vezes, dá a impressão que o mundo convence mais ser feliz do que nós vinha do Senhor? Sendo que a vinha, o reino de Deus, é o que melhor uva oferece. Por que que, às vezes, nós, cristãos, está crescendo no meio da sociedade, ojeriza as igrejas, as comunidades, pessoas que estão vivendo a sua vida independente. Sim, é culpa nossa de frente, mas também é culpa nossa da base. Porque se nós não vivermos o amor, se nós matarmos o amor, não produz vinho. E aí fica uma vida, esse casamento religioso, fica sem a alegria plena. E o amor é concreto, gente. O amor é o dia a dia. O amor no relacionamento. Sim, nós machucamos, ferimos uns aos outros. Mas se eu não aprender a amar, nunca produzirei vinho. Ficarei simplesmente na uva. E a uva, por mais gostosa que seja, por mais doce que ela possa ser, mas é o melhor dela, está por vir. Por isso, amados irmãos, hoje somos convidados a refletir sobre a nossa vida. Porque assim como Deus tirou de Israel a primazia e entregou ao povo que abraçasse a fé, os cristãos, ele poderá também tirar de nós, se nós não aprendermos a produzir frutos bons. Que tipo de uva você é? Carmenere? Carbenet? Uncirrá? Que uva você produz? No seu relacionamento, você consegue viver esse vinho novo? Que foi, no caso, preparado, antecipado por Nossa Senhora? Fazei tudo o que Ele vos disser. E ali foi que aconteceu o grande milagre, que transformou a água em vinho. Transformou o choro, o lamento, em vida, em alegria. Compete a nós. E nós temos muito mais possibilidade do que Israel. A vinha de Israel, hoje o nosso terreno é muito mais preparado, tem muito mais tecnologia, tem muito mais investimento espiritual do que no tempo de Israel. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons, os sacramentos. Por isso, não fala para você mesmo que eu não consigo oferecer vinho bom. Não. Nossa luta é para não sermos azedos. Eu luto tanto para não ser azedo, misericórdia. Mas tem dia que é difícil. Papa Francisco já dizia, na sua primeira exnotação que ele soltou, às vezes os cristãos têm cara de vinagre. E na comunidade, às vezes, as pessoas chegam, elas encontram mais um vinagre do que um vinho. Como nós estamos demonstrando a felicidade de sermos cristãos? É tempo de mudança, de renovação. Se nós não renovarmos nisso, e caímos numa igreja ritual, somente a liturgia, assim foi no tempo de Jesus. O rito se resumia ao cumprimento das leis. E não havia mais a importância do envolvimento e da misericórdia. Tem crescido cristãos cada vez mais. Eu fico até, às vezes, desculpa a palavra, o adjetivo, mas um pouco enojado. De donos da verdade. Que vão para a internet, fazem vídeo, criticam a igreja, o bispo, o papa, todo mundo. É um bando de comunistas. E ele se acha o dono da verdade. Cuidado. Porque na sua vontade de produzir frutos e vinho, você está produzindo fruto azedo. Porque a uva, ela vem de uma vinha, de uma parreira, ela vem de uma comunidade não isolada. É assim que nós iremos produzir. Se quisermos transformar, e se algo é errado na nossa parreira, se algo é errado na nossa vinha, vamos podar dentro, não fora. Como Francisco de Assis. Francisco de Assis foi chamado para poder reconstruir a igreja. Francisco achava que era construir uma parede. E tanto é que ele começou a construir uma parede física. No tempo de Francisco de Assis, há 800 anos passados, a igreja, a religião católica, o cristianismo católico, estava resumido praticamente nos mesmos pecados de Israel no tempo. Numa religião muitas vezes sacrifical, sacramental, muito litúrgica e de pompas. E Francisco foi chamado, não com ódio, ele não veio com ódio, ele veio com testemunho. Você quer mudar a sua igreja? A nós? Mostre o seu testemunho. Dê fruto bom. Dê vinho bom. E Francisco foi na obediência, mesmo vai ao Papa, vai a Roma, pede ali, o Papa tem um sonho, e vê que realmente vai aparecer alguém, e ele vê aquele sonho na figura do Francisco. E Francisco começa então uma revolução, que há 800 anos, ainda não foi entendida. E olha, eu tiro o chapéu, meus irmãos. não existe, talvez na história que eu conheça, de um líder religioso da igreja católica, na figura de um Papa, como este, que encarna tanto o Evangelho, como o Espírito franciscano. eu fico assim, às vezes, assustado com aqueles que acusam o Francisco, o Papa Francisco, de atrocidades que, porque ele não faz isso, porque ele não tem aquela sapatinha vermelha, porque ele não tem aquela, que são coisas importantes da igreja, não nego, são coisas bonitas, mas, ele toca o essencial. Francisco de Assis, como Francisco Papa, incomodam a gente. Hoje, por sinal, ele solta uma encíclica para o mundo inteiro, para refletir o modo como vivemos, o mercado que virou Deus. e esquecemos da fraternidade. É isso que vai dar fruto, quando nós nos preocuparmos, não o lucro pelo lucro, mas para que todos tenham um pão, e tenham em abundância. É desse fruto, que se a comunidade cristã, não oferecer, Deus irá tirar de nós. E como Jesus falava de Israel, as prostitutas, vos precedem no paraíso, poderão talvez hoje, as prostitutas, nos precederem, porque talvez, elas sejam muito mais amorosas, do que nós, ditos cristãos. Não deixemos que enxertos, possam contaminar a nossa vinha. Sejamos fiéis, peçamos a graça de Deus. Temos muitos frutos bons, na história da igreja, e hoje, graças a Deus, mas precisamos oferecer, mais, dar mais, o melhor de nós, está no amor. Aprenda a amar, e será um vinho, tão bom, tão bom, e procurado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. que, Obrigado.